Vamos cascar o cu dele, 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 vamos roubar o rabo dele, a vida errada Um tirinho que eu levou o grupo, tô morrendo aqui, chá, vamos truxar É acertar o tiro de você? Não, é, acertou, porra, cara não sei como é que ele me deu Deslogou, moleque, deslogou, deslogou Cara, ele tá por aí, fi Matei É nóis, aqui é o pão, pô, pistolinha, vai de pistolinha, pô, vai de pistolinha Tá chupando, tá arrombando tudo, tá arrombando tudo, tá arrombando tudo Ô, não consegui pegar a munição da M107, pegar a munição da M107 pra mim, vai me favor aí Aqui abre, tá Ali, ó, vou ruxar, vou ruxar Tá na árvore descendo ali, tá antena ali Achou? Tá com o tiro, tá com o tiro de M107, tá com o tiro de M107 Vai com o tiro Vai ter morreu Ah, M107, puxa, ruxa, ruxa, ruxa Não, eu não tinha M107 nele, tá de SSS, ruxa, M107 Ah, não, véi, vai morrer, vai morrer, matou, 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 matou Pega a BSS, pega a BSS, que tá com o BSS, que tá com o BSS, que tá com o BSS, tío Vai entrar foda Será que ele vai voar? Será que ele vai voar? Adianta não, falou, valeu Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Olha o cara aqui no... Mauriz, 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 olha o cara aqui no... Sim, peguei aquele da linha do chico Ah, morri, pô, morri aqui Mas ele jogou comigo ou... como é que foi? É, jogou lá, cima do bagulho com o chico Não, mas me lembro que eu jogou, não lembro, acho que jogou primeiro ainda, né Porque aqui, aqui é meu lugar Eu vou ver as coisas que eu deixei Eu vou ver Quem mostra, jogou aí? Matei o cara de slogan aqui, ó O cara que matou? Aham, matei o slogan aqui E aí, borop, borop E aí, tampou Mati Eu tô aqui Ô, Mauriz, tenta ruxar lá, velho Pô, tenta ruxo demais, né Mas tem que ser com calma, com calma Pô, se tivesse... Tivesse feito bug ali, mano, tinha matado Matei, matei Matou? É isso aí, mano Que bucha mesmo Agora fala... Fala, chupa que essa cana é doce Fala aí, mano Chupa que essa cana é doce Chupa que é de um Fala, chupa que essa cana é doce E aí, tem demais aí, lento menino Tem demais Matou... A cara... O cara é imitar Minha M4 aí Na ativíza pra caralho Que aí Ô, ô, tá logando um cara aqui Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Pera Luka, pera Luka, pera Luka, pera Luka, pera Luka, pera Luka Tá precisando, ó, não morre não! É nóis cara! Matei um, mais 15 de reputação, mais 15 de reputação! Matei, matei, mais 20 de reputação, mais 20 de reputação! Pupa! Esse time é foda! Esse time é foda! Esse time é foda! Assassin, esse time é foda! Meu Deus! Virei tempo, não acredito, virei tempo, o cara é assassino! Caraj! Esse time é foda! Eu quero mandar galera! 15 de reputação, 15 de reputação Esse, ó, esse time é foda Esse time é foda Matou a sua vida, esse time é foda Cadê os caras? 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 Caraca, cadê os caras? Tem granada com força aí, doidão Ó, tem neguinho em cima da oficina, vou rushar já aqui Deita, homem, deita Aqui, ó Deita, deita desbloada, deita desbloada Matei, já matei em um, dois de reputação Tem como ganhar reputação não, faz aquilo Vou matar mais um aqui já, quer ver? Claro, nossa, tô falando do cara ficar matando um ao outro Ah, free kill, pô Matei, matei, mais um headshot Doida da cabeça Em cima da oficina, em cima da oficina, pode subir lá, tem outro Ah, Maurício Acabou de subir Ô rapaz, aqui eu não espero não, filho Não dá pra matar não Ah, Maurício, viado Eu ia dar um tiro põe nele aqui, você me mata Matei, matei, pode ir lá, pode ir lá, matei Boa Matei um vilão então Mata dois pelo menos, mata dois pelo menos Ai, ai, ai Fudeu Fudeu Olha os zumbis, os zumbis do seu lado de cima tem Três zumbis Olha o outro lado da esquerda Nas suas costas, outro nas suas costas Outro nas suas costas Doido Morri Morri E aí Ah, ah, ah Matei Porra de bet Matei de bet Tem mais um cara aqui pra ajudar aqui, ó Tem mais um cara aqui pra ajudar aqui, ó Nossa, pegando a porra lá Não, não cabe, não dá, não dá pra subir Matei o cara aqui Mercadão aqui, pô Não, eu vou subir uma doida aqui, velho Na cara não, vai tragar o velório, na cara não Vai tragar o velório Não, eu vou subir Maté Foi eu Vai ter lado oinas É Tendo aqui no depoaa Você vai morrer Com que isso é et Com que isso é et Porra Que 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 a porra Lá eu quero que eu não seme nada, não é o garante Caralho, cai ali Não vai ter que ficar Caralho, o cara não morreu O cara não morreu não Caralho, o cara já errou dez tiros Os caras já erram dez tiros Quem é esse nobidão que tá lá? Cês não é cagadão Fiz esse peitado agora na farofa Fiz, viz O cara já até morreu lá Os cara já até morreu Os cara já até morreu Ó mãe, tem um cara aqui, cuidado Matei aqui, já, sí Matei Matou? Falei? É, esperou o Crescabrá, né? Ah, Cusão! É, eu sou o Cusão mesmo, amigo. Eu não entendo que o seu jogo crachou, não. É, amigo. Chora não, chora não, chora não. Foi minha mãe que crachou. É só se deslocar pelo passado e descer. Vamos lá, Beto. Vamos lá. Se nós não achar nada, nós... Pegue-se. Fala o número aí, fala o número. Pô, caraca. 92, 51, véi. Putz. Mas como vocês acham mais arma assim? Clearview... Clearview não tem. Matei um cara aqui. A mulherzinha aqui, mãe. A mulherzinha aqui, ó. Ai, caralho. Vamos, 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 vamos. Matou, Cusgrato. Eita, mano, caralho. Boa cheia. Eu peguei essa saiga dele aqui, beleza? Matou, 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 matou. Ai, mano. Fih, esse loot de campos tá muito ruim, filho. Os caras falando... É, mas a porra é de campos, tá de campos. Cê vai lá, cê acha mil armas. Tô vendo um bom zumbi com uma vara que testar aqui. Que porra é esse? Eu tô falando, pô. Que trocaram a animais com um zumbi, pô. Não, pô, mas que porra é esse? Tá com uma vara grande, gigante. Ai, cara. Cê tá com uma espada, velho. Cê tá maluco, fi. Cê é? Cê é, mano. O que? O que? Espada. E o cara... Espada? É, olha o zumbi me ruxando com a espada. Não, tira a print, filho. Tira a print, tira a print. Tira a print. Tentei gravando, hein. Tomei dois shield de agrado aqui no primeiro. Olha o que eu consegui ontem. Tira a print que eu peguei a Muslims até na pré-garde a vuelta e a SleepRE hoping. P fotografa graita que eu fico bó thô, tu pisou, não porra dizemu você. Uuuu. Eu falei que você eficaz o Sweat, vocêoshing fantasia, tem arma de guerra, que peguei o pão. Eita, eu estou sentchau, doido. Eita, não sei porra, eu tô sentno. Tá vedando que foi, amor. Eita, porra. Tomei um redshot. Você tá morri de a alda? Cara, que é DH. Caraca... Tomei um redshot do zumba da espada. O que? Tchau, tchau.